Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários ou também o Pix, que é a forma mais fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com o meu código especial TRETA e receba um bônus total de até 5 mil reais. Enquanto isso... O Toguro foi preso ontem no aeroporto de Londres. Ele acredita que tenha sido detido por causa das tatuagens que tem no rosto. Principalmente a de um fuzil. Toguro também levou 100 doses de um suplemento de pré-treino chamado Diabo Verde. E não sabia como explicar isso para as autoridades. Acho que não vou entrar no país. Me levaram para as ideias. Não sei qual é. Será que entro no país? Três policiais estão me chamando. Tô começando a me preocupar. Eles estão olhando com cara de mouse, sem sorriso. Posturado. Não fiz nada. A hora que abrir a mala e ver 100 doses de pré-treino chamado Diabo Verde. Até eu explicar isso. Chegou dois engravatados. Fizeram diversas perguntas e diversas perguntas das minhas tatuagens. E a que mais pesaram foi dar a cá na cara. Tô achando que não vou entrar. Já estou 10 horas preso aqui. Alguém do consulado aqui em Londres? Peguei o celular por minutos. Sua namorada, Nara Paraguaya, que está grávida do youtuber, postou stories desesperada com a situação. Ela escreveu o seguinte. Acabei de receber uma ligação do Toguro me passando o número de um contato gringo para eu poder me comunicar com ele. Não deixaram a gente conversar por muito tempo, pois ele foi detido em migrações, sem ainda ele saber o motivo. Ele não pode mexer no telefone, porém só resta esperar. Disse também que provavelmente tenha que voltar para o Brasil logo. Espero que soltem ele já. Falou que a pessoa antes dele, esteve 10 horas antes de ser liberado. Horas depois, Toguro postou um vídeo dentro de uma salinha escura na qual ele estava preso. Pedindo ajuda a alguém do consulado brasileiro. Eu tô preso aqui, velho. 10 horas já, mano. Quem for do consulado aí? Depois de mais 4 horas, o influenciador finalmente foi liberado para entrar no país. Depois de mais de 10 horas preso, sendo interrogado pela polícia britânica. Ele achou que seria deportado, mas conseguiu entrar graças à ajuda do seu advogado, que entrou em contato com o consulado. Mano, cheguei aqui no aeroporto, era 7 horas da noite ontem. Tô sendo liberado agora 10 horas da manhã. Eu achei que ia ser deportado, literalmente. 10 horas, preso, interrogado. Chefe liga pra um, chefe pra outro. Literalmente, eu achei, pô, não vou entrar, vou ser deportado. E deu B.O. E graças a Deus aí, consulado, meu advogado entrou em contato com o consulado. Só que só a galera do consulado, 8 horas, 9 horas da manhã, né? Agora é 10 horas. Conseguiu ligar aqui, liberou. E eu só vou falar o que aconteceu quando eu sair do país, velho. Não quero correr risco. Quando eu sair do país, eu troco ideia sobre esse assunto, mano. 10 horas sendo interrogado, fala. Vai pra lá, vem pra cá. Falei, mano, vou ser preso aqui, velho. E também a notícia! O Whindersson Nunes, que é um dos maiores youtubers do Brasil, com mais de 44 milhões de inscritos em seu canal, que já tem 10 anos de existência, fez um desabafo em seu Twitter afirmando que o YouTube não funciona mais pra ele e que vai vender os seus vídeos para alguma plataforma de streaming. Ele tweetou. O YouTube não funciona mais pra mim. Os vídeos de divulgação de vídeo no YouTube batem mais views que os vídeos lá. Eu fiz um filme, literalmente, e não hype-a. Tinha projetos para mais 3 filmes de graça pra lá, mas vou cancelar e vender pra algum stream mesmo. O filme Gota d'água, eu gastei 1.2 milhão. Tive proposta de 10 milhões e não aceitei, porque eu achei de verdade que lá daria mais valor à obra. Eu posto uma piada do filme no Insta bate 10 milhões de views e o filme nem mexe. Cá, 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 cá. Agora sai um doc sobre a primeira vitória no box, que eu sei que não vai dar em nada, mas eu gosto que vocês vejam o processo das coisas como eu faço. Eu sei que não vai dar retorno, mas sei que tem pessoas que aprendem e se inspiram vendo o meu faça-você-mesmo das coisas. Enquanto isso... O Neymar foi exposto por uma blogueira chamada Fernanda Campos, que revelou que eles ficaram juntos em um apartamento de luxo em São Paulo na véspera do Dia dos Namorados. Ela mandou vídeos e prints das conversas com o jogador, para a colunista Fábia Oliveira, que divulgou a informação, lembrando que o jogador está noivo de Bruna Biancardi, que também está grávida do seu segundo filho. Segundo o jornalista Erlan Bastos, Neymar tem um acordo com Bruna e pode sim ficar com outras mulheres, desde que use camisinha, não beijem na boca e não se envolvam com garotas de programa. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou sobre o ocorrido, e aparentemente o relacionamento continua. Entretanto, Erlan Bastos postou um print de uma mensagem que recebeu de Bruna Biancardi, questionando de onde ele tirou informações de que Neymar tem passe livre para ficar com outras mulheres. Ela escreveu, Da onde você tirou essa... Da que você está espalhando por aí, meu querido? Acordo de quê? Mostra as provas então, porque se não mostrar, vai levar um grande processo nas costas. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, e deixar o seu like. Muito obrigado, e até a próxima!